Estamos aqui aproveitando que parou a chuva, né? Porque... Bom, vocês estão vendo que eu já estou aqui, estou todo encasacado. Estou encasacado por um motivo bem simples, né? Agora, agora, deve estar... Vou ajeitando aqui. Deve estar... Uns 5 graus. Tá, mas... Olha, gente, chegou... Chegou a fazer de manhã. Estava 3 graus. 3 graus. Então, muito frio. Queria aproveitar para falar disso também. Dessa friaca e como é que a gente protege a horta nesse frio. Queria falar também da chuva, porque aqui choveu uma semana inteira, assim, sem parar. E quando acontece isso, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o que vai acontecer? Os canteiros... Essa chuva em excesso, ela lava, né? Lava os canteiros. Para isso não acontecer, a gente precisa fazer uma adubação. Reforçar essa adubação, né? Então, a gente vai falar disso também. E eu queria convidar vocês para o aulão que vai acontecer dia 10 de julho. Já abriu as inscrições para o aulão. É um aulão gratuito, é o aulão que a gente sempre faz no lançamento do curso da turma nova. Então, agora a gente vai abrir a turma. Está todo mundo me pedindo essa turma. A gente vai abrir. E eu vou... Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui para vocês. Vamos ver. Bom, eu deixei o link aqui na descrição igual, tá? Eu não consegui colocar agora aqui, mas eu coloquei esse link na descrição. Então, para você entrar nesse aulão ao vivo, participar desse aulão, você tem que se inscrever no link. O link está aqui. Você vai lá, vai clicar no link, vai abrir a página, você vai colocar o seu e-mail, vai colocar ali, eu acho que o seu telefone, seu nome. E aí você clica no botão para ser direcionado para o grupo de WhatsApp. É bem simples de fazer. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone, e vai clicar no botãozinho ali para entrar no grupo de WhatsApp. Esse grupo é exclusivo. Então, ali a gente vai passar as informações do dia, da hora, tudo. Mas vai ser dia 10, tá? Então, isso eu já posso adiantar para vocês. Vai ser dia 10 de julho, no sábado. Tá? Queria mostrar, ó. Eu achei até que ia congelar os meus canteiros, mas olha aqui. Ó, batalha doce. Ali os canteiros. Lá está o canteiro novo, que eu plantei alho poró, que eu plantei bastante coisa. E ali está as minhas hortaliças, que eu achei que ia morrer tudo, que não ia aguentar. Lá está a salsinha lá no fundo. Está tudo aí. Não congelou nada, não congelou nada. Eu estava com medo que desse uma congelada. Deixa eu... Aqui. Pronto. E aí, gente, com essa função desse frio, dessa chuva, eu pensei, bom, não tinha como nem gravar vídeo, né? Muita chuva. E aí, o que acontece? Choveu, que nem aqui, choveu seis dias, sete dias seguidos. O que a gente precisa fazer? Nesses canteiros aqui, ó, que está grande, que está tudo já... Como é que eu posso dizer para vocês? Que as hortaliças já estão em um ponto de colheita, você não precisa fazer nada, tá? Você não vai precisar readubar nada. Mas nas mudas pequenas, se você está com um plantio de até 30 dias, sim, você vai precisar fazer uma readubação. Choveu uma semana? Não tem o que fazer. Esse solo vai ser lavado, os canteiros vão ser lavados e a chuva leva mesmo. Boa parte desses nutrientes. Então, para você não perder, você tem que readubar. É muito importante fazer essa readubação, porque isso vai fazer com que você consiga repor nutrientes. Porque agora é um período que vem um pouco mais de chuva. E aí, o que vai acontecer? Se estiver tudo bem adubado, você resolve o problema, tá? Bom, vamos lá, vamos dar oi para o povo aí, né? Eu já cheguei falando, mas é que eu acho importante dar esse recado, porque muita gente perde e depois vem me brigar comigo. Jones, eu queria fazer o curso, não consegui me inscrever. Ah, não consegui me inscrever. Bom, aqui agora deve estar uns 6 graus, 8 graus no máximo. De manhã estava 3 graus aqui, tá? São Pedro de Alcântara, onde eu estou, é um pouco de serra aqui, é bem alto, uma região alta. Geralmente aqui de Florianópolis, eu sinto uma diferença aí de 8 a 10 graus. Quando eu estou em Florianópolis e venho para cá, eu sinto essa diferença, então é bem mais friozinho aqui. E aí, claro, né? De madrugada chega, às vezes chega a menos 2, menos 3, depende. Aqui na serra mesmo, essa noite estava a menos 4. Boa tarde, a Maria Cida, sou de Caraguatuba, São Paulo. Aqui está muito frio. Boa tarde, professor, aqui em São Paulo. Itaquera também está bastante frio. Coloca para mim quanto que está de temperatura. Vamos ver aonde que está mais frio aí. Vamos lá. Boa tarde, aqui um frio com geada. Cobri tudo com lona essa noite, ainda bem que meu almeirão está lindo. É, mas é, tem que cobrir mesmo. Gente, quando a gente fala que tem que cobrir, algumas regiões precisa mesmo, porque congela. Eu estava morando no Rio Grande do Sul até há 4 meses atrás e lá no ano passado eu ainda usava lá um plástico translúcido, tá? Que é uma lona que não é preta, não é uma lona colorida, ela é translúcido, ele dá para você ver do outro lado. E é importante que seja essa para você não ter que ficar tirando toda hora, porque se você usa essa, o sol bate nela e não torra a planta, né? Não é que nem no caso daquela lona preta que tira a luz toda. Aí não, essa ela deixa a luz entrar, tá? Então se você usar essa lona, usa a translúcida. Boa tarde, aqui um frio com geada. Cobri tudo com lona. O Sérgio, o Marcelo Hortolani. Batata doce nunca congela, sobrevive a tudo. Em casa, planta em saco de lixo, dá certo. É, mas a batata doce sim. Pior que o inverno só começou. O que você sugere plantar fora da estufa nesse inverno? Ah, depende da área. As hortaliças, elas aguentam bem, né? Tomate nem pensar. Abóbora, essas coisas não demoram. É muito lento o crescimento, tá? Não é nem que não dá para plantar. Dá. Mas é que é lento demais o crescimento. Você vai plantar ali, ele vai ficar ali e tal. Ele demora demais para crescer. Aqui no Mato Grosso também está muito frio. Mato Grosso, frio? Mas o frio do Mato Grosso deve estar 30 graus, né, ô, Juscelia? Aqui fez menos um grau e agora está 11. Foz do Iguaçu, é, Sérgio? Vida e natureza, boa tarde. Ligado aqui de Manaus, Amazonas. Ah, só está 32 graus em Manaus. Não é muito, né? Pouca coisa. Aqui quando está 6 graus, a gente já fica pensando se bota uma meia, bota uma camiseta. Boa tarde. Aqui no Mato Grosso, no sul, está frio. Aham, Elis falando que está frio. Ah, hoje está frio aqui no Mato Grosso. Deu 28 graus. Vamos ver aqui, ó. Quem mais? Quem mais que botou ali? Ah, e você que chegou aí, gente, de surpresa, já curte essa live, se você, já curte essa live. Se você não está acostumado com o meu canal, a gente faz live toda quarta-feira às 6 da tarde, tá? Fixo. Toda quarta-feira tem live à tarde. E durante a semana, às vezes, agora que a internet está pegando aqui nas hortas, a gente entra para mostrar, para falar um pouquinho das hortas, tá? Para responder as perguntas de vocês. Eu queria convidar você que está chegando agora, porque a gente vai ter o aulão no dia 10 de julho. E por que eu já estou convidando agora? Que tem aí uns 10 dias antes, né? Por quê? Porque lota, tá? As vagas lotam, encerram. A gente faz a abertura da turma nova no dia 10 também. Para vocês terem uma ideia, há dois meses atrás, que foi a última turma que nós abrimos. Em três horas, nós fechamos as matrículas. Então, é importante você já se inscrever. O evento é gratuito, tá? A gente abre matrícula do curso nesse dia, mas você não... Você que está procurando e me manda mensagem toda semana no canal, ou me manda mensagem do meu Instagram, que é Jones Calisto. Jones, quando que vai abrir? que eu perdi a outra turma, perdi... No curso a gente ensina tudo isso aqui, ó. Como é que você faz para montar os canteiros, montar a terra, fazer adubação, como é que... Tudo orgânico no seu quintal, na sua casa, na sua varanda. Eu tenho alunos com uma varandinha repleta de alimentos depois que fizeram o curso. Então, a gente tem módulos de horta em vasos, horta em... É tudo, gente, tá? É um curso completo. E as vagas só abrem no dia 10 e geralmente fecham no dia 10 também. Mas o que a gente sempre faz? A gente faz um aulão, porque o aulão, ele ajuda muita gente a entender o processo, porque às vezes a pessoa não entende porque que não dá certo. Eu tenho muita gente aqui no canal que me fala, Jones, eu não consigo ter alface desse jeito. Não consigo. E aí a gente... E aí eu ajudo os meus alunos nisso. a entender o que que tá errado. O que que você tá fazendo? Porque às vezes a gente já faz um processo errado, né? Já viu quando você come o bolo da avó e fala, nossa, como é que a avó consegue fazer esse bolo? Ela te dá a receita. Você faz a receita e não fica igual. É a mesma coisa que acontece nesse processo. Não adianta, às vezes, tem coisa que você não tá fazendo certo. E aí você vai lá e mostra. Se você fizer na frente dela, ela vai dizer, ó, isso aqui eu não faço, isso aqui que você tá fazendo não é assim. eu não bato o ovo desse jeito, eu não bato. E aí você fala, ah, então é o pulo do gato, né? E no meu curso eu vejo muitas vezes isso. A pessoa, ela acha que tá fazendo tudo certo, mas não dá resultado. se não dá resultado, a gente atender a lógica de que não tá certo. Percebe? É que nem combate de praga. Ah, não, mas eu já fiz a cauda lá e botei e não deu certo. Não. Mas por que que aqui no sítio dá certo? Não tem nenhum milagre. Então tem alguma coisa errada que você fez. O horário que você aplicou, o que que você aplicou, como é que você fez a receita. A gente sabe que no Brasil é difícil as pessoas seguirem a receita de qualquer coisa, né? Você vai lá e fala, ó, eu falo aqui nos meus canteiros. Eu boto três partes de terra, duas partes de adubo, uma parte de areia. Aí a pessoa me pergunta, Jones, se eu não botar areia, não é a receita. Não, mas é que daí é que eu acho que... Não, você não tá fazendo o que eu tô dizendo. Então isso não vai dar certo. Ah, mas vai dar certo porque já deu. Não deu, mas ficou desse tamanho. Isso aqui tem 40 dias. Se você faz alfás fica desse tamanhinho em dois meses, tem coisas erradas. Não acha? Então a pessoa, fala, não, mas espera aí, porque eu tenho que ver. Não, mas não é que você tem que ver. Você tem que fazer a receita. E às vezes, quando você não segue um passo a passo, você burla o seu processo. Percebe? E aí a gente ajuda você a encontrar onde tá errado esse processo, corrigir ele pra você não ficar perdendo tempo. Porque imagina, a gente sabe que principalmente no plantio, né? você faz o plantio. Se você faz errado, o tempo que você perde esperando o resultado, porque tá ali embaixo da terra, você não sabe o que vai acontecer, né? Então quando você já começa certo, já sabe o quanto de adubo, já sabe o tempo de sol, já sabe quanta rega que você precisa fazer, você resolve um monte de coisa. Então o aulão, ele serve pra mostrar o passo a passo, pra você identificar o que que tá errado, e você que tá começando, vai tranquilo, porque aí você já começa certo e não tem erro, né? Porque daí a gente pega toda a nossa experiência de anos fazendo isso e coloca ali pra ajudar, falar os macetes, porque a gente convive muito com um produtor que vende, que trabalha nas feiras, por exemplo, eu tenho canteiros aqui que eu vou produzir agora só pra venda, porque eu tenho já produtores que já bateram aqui no sítio e falaram, me vende essas alfaces pra eu vender lá na minha feira? Quanto é que você tá me pedindo na alface pra eu vender na feira? Então às vezes até isso eu vejo que tem aluno meu com um baita num espaço de terra e não tá vendendo, não tá ganhando dinheiro com as suas hortaliças, com as suas mudas, então eu também inclusive vou montar um curso disso já, porque muita gente me pede como é que faz pra vender pros restaurantes, pros hotéis, como é que você vende a sua produção orgânica, aquilo que você produz na feira, como é que você se inscreve na feira, como é que você entra pra ganhar dinheiro só pros seus vizinhos, Jones, não quero entrar em feira, quero vender só pros meus vizinhos, como é que você faz isso acontecer, virar uma realidade, você ter uma renda extra, ter um dinheirinho com aquilo que você produz, né? Vamos lá, aqui ó, boa tarde, aqui no Mato Grosso do Sul tá muito frio, Elis Regina mandou de novo, mas não acredito, gente, não acredito, quanto, me manda quanto que é o frio de vocês aí, porque eu não acho que tá tão frio assim, mas eu, vai saber, né? Pedro Vitor perguntando, dá pra plantar batata doce em vasos? Dá, e você colhe bastante, viu? Professor, quais plantas aguentam a geada no ciclo inicial? Olha, teoricamente, não é que elas aguentam, tá? Na verdade, nenhuma planta aguenta, o que a gente faz é, que às vezes, algumas áreas não congelam tanto, tá? Eu já tive, por exemplo, de acordar aí na minha horta, tá todas as minhas alfaces, tudo branco, couve, tudo que vocês imaginar, congelado, aí qual é o segredo que eu uso? Eu pego a mangueira, vou molhando, vou regando elas todas ali, vai descongelando, e aí eu vou aproveitando para descongelar elas assim, na água, porque daí começa a abrir o sol, e aí o sol não, não, não queima, porque se tiver gelo em cima e bater o sol, ele pode dar aquele efeito, sabe quando a gente usa aquela lupinha, quando a gente era criança, que a gente brincava, de pegar um papel, uma folha, botar a lupa, para pegar o sol assim, ou o vidro, ele pode dar esse efeito aí, queima a folha, então assim, você consegue já eliminar essa chance, faz uma rega boa assim, mas não tem uma coisa que diga, até porque a gente, não é toda noite que dá, geada, às vezes não dá geada nenhuma, às vezes ela chega em zero grau, mas não dá geada, não congela, não chega em um grau, então, horta culinária, boa tarde, Brasil lindo demais, calor e frio, tem tudo isso, o mundo fica, não entendi, o mundo fica de olho gordo, nas nossas terras, Jesus nos proteja, boa tarde, professor Miriam Pereira, boa tarde, eu sou de São José do Rio, está muito frio, sou de Belo Horizonte, planto no terraço, em vasos e caixas de isopor, quero fazer o curso, que bom, que bom meu amigo, vai abrir, dia 10 de julho, abre, batata doce, dá em vaso, dá, já respondi, boa tarde, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais, frio aqui, imagina aí, a Edilza Santana, Anete, boa tarde professor, boa tarde Anete, Anete também está lá no friozão, lá em Viamão, nesse inverno, dá para fazer estaquia? Dá, dá para você fazer sim, dá para você fazer ela na água, e dá para fazer direto na terra, tá? Quanto custa o curso? Eu ainda não tenho essa informação, Pedro, mas não é muito caro não, viu? Nunca é, tá? A gente, o nosso esforço sempre é que seja um valor justo, mas é que o custo das hospedagens do curso, nas plataformas, tem aumentado muito, então é isso que a gente depende, mas a nossa equipe, eu acho que até o dia 6, dia 7, já tem o valor. Ruti Ângela, boa tarde, realmente é complicado não seguir os passo a passo, queimar etapa não se obtém resultado, é verdade, isso acontece muito, Samuel, boa tarde, boa tarde, Cristina, boa tarde, aqui em Zarzedo, Minas Gerais, Samuel, ainda não tenho o valor do curso, tá Samuel? Por que eu não tenho gente? Porque muda, porque a gente não sabe quantos alunos vão entrar, então a gente tem uma expectativa, por exemplo, no último curso, foram 145 matrículas em 3 horas, lotou, eram 100, e a gente tinha mais 50 de adicional, que a gente conseguia para manter o mesmo preço, conseguimos, e aí a gente não precisou aumentar o valor do curso, conseguiu deixar, o último curso, se eu não me engano, foi em torno de 200 reais, eu sei que vai subir um pouquinho, por causa da plataforma, mas não é também muita coisa não, não se assustem, e aí você pode fazer em 10 vezes, pode fazer no boleto, pode fazer no Pix, tem uma série de oportunidades de pagamento, e abre dia 10 a matrícula, então já põe aí, vai abrir dia 10, para você participar do aulão gratuito, que é esse aulão, que acontece no dia da abertura, é um aulão super legal, olha, a gente tem assim, um feedback incrível das pessoas que participam, no último aulão, a gente teve 2 mil pessoas ao vivo, então entra aí no grupo, o link está aqui embaixo na descrição, você está aí no seu celular, você clica, se você não estiver no seu celular, abre no computador aí o teu grupo de Whats, o teu Whatsapp, no Whatsapp Web, porque daí você vai clicar ali, ele vai te direcionar direto para o grupo, que é um grupo VIP, só para esse projeto, só para esse aulão do dia 10, e por que eu já estou antecipando para vocês aqui no canal? Porque a gente faz as campanhas, lá para o Instagram, para o Facebook, e quem já está comigo aqui no canal, nas lives e tal, eu sempre dou uma, a equipe fala, ai, tu sempre puxa o saco de quem está no YouTube, eu falei, não é que eu puxo o saco, porque o cara já segue o canal, já está acostumado com a minha metodologia de ensino, já vê aqui as hortas, porque muita gente que faz o curso, nem sabia, eu tenho muitos alunos que nem conheciam o meu canal, e que entram no curso, então é um jeito de eu também valorizar quem já está comigo aqui no canal, quem curte as lives, quem está sempre participando com a gente, bom gente, vamos falar um pouquinho, é verdade que tem estaquia que, não, isso é tudo pilha, ou Atena, isso é tudo pilha dessa gente que vem com os palestras, tapinha rolando, de dar onde que, se você fazer um estaquia, você precisa ter enraizador, isso é tudo o que a gente chama de clickbait, de clickbait, o cara vai lá, para ele ganhar like no vídeo, ele inventa umas metodologias que não funcionam, hoje mesmo uma menina foi lá me dizer, ah, eu botei bicarbonato na horta, ah, eu botei sal na horta, eu botei, olha, gente, isso aqui é uma região, só tem sítio, só tem sítio, tudo para cá é sítio, lá para cima é sítio, só tem produtor aqui, quando eu conto para eles essas coisas, eles não acreditam, eles falam, ah, é sério que falaram que para botar sal, então ninguém acredita, porque a gente que vive na roça, a gente que está fazendo isso já há muitos anos, eu olho, porque eu vejo muita gente indo nesses canais, que milagre, você enraiza em dois dias, mentira, não vai enraizar nada em dois dias, se enraizar em dois dias, me chama que eu quero ver, bota na minha frente o negócio num dia, para eu ver no outro dia se vai enraizar, porque eles inventam um monte de história, e se isso fosse realidade mesmo, por que eles não mostram as hortas deles, vocês já viram as hortas? Porque eu, olha, de vez em quando eu entro nos canais, e eu peço para eles me mostrarem, isso aqui deve ter no mínimo 50 pés de alface em cada canteiro, e aí eu vejo a galera mostrando umas coisas mirabolantes, mas eles mostram, aí a horta que eles mostram, é dois vasinhos com umas alfacezinhas, que ele pode ir ali no mercado comprado, até é vergonha, então eu nem, sabe, eu nem falo, nem falo, porque é triste assim, é triste, porque isso engana as pessoas, e aí eu tenho muita gente idosa, sabe, no canal, assim, que eu fico com uma peninha, pô cara, o cara não se dá, ele vai lá e faz isso com as senhorinhas de idade, enganam as pessoas idosas, que as pessoas estão lá perdendo o tempo delas lá, e não dá certo, e nunca vai dar, e aí as pessoas, e quando elas caem no meu canal, e aqui eu falo a real gente, não adianta eu ficar enganando vocês, dizer que vai fazer, que não vai, não dá, eu não fico enrolando, tá, eu vou lá e mostro a real, se não der, não dá, meu pai tem uma chacra, quero plantar no quintal, tem um bom espaço de terra, tem que plantar velho, salve professor, tarde muito fria, muito bom o curso, Doni Soares, que bom Doni, boa tarde professor, parabéns pela sorte, está linda, plantei as mudinhas de morango ontem, onde deixar elas, no sol, salve Matheus Bortolom, salve professor, tem um pé de noni em vaso, e os frutos estão pequenos, que pode ser o tamanho do vaso, boa tarde, posso reatualizar a terra dos vasos, para aplicar na horta do quintal, o Antônio está achando que é página, imagina que bom, se a gente só apertasse um botão no vaso, reatualizamos a sua terra, pode plantar, ó, Antônio, o que você vai fazer, vamos lá, vamos falar disso, é uma boa pergunta, tá Antônio, Antônio Correia, boa tarde, posso reatualizar, o que ele está falando é readubar, eu acho, deve ter dado uma, corretor, para aplicar na horta, o que a gente tem que fazer, quando você tem uma terra velha, por que é uma terra velha, porque ela já, a planta que ficou ali, usou os nutrientes, tá, não sei se dá para ver, não vai dar para ver, eu tenho um vasinho ali, que eu queria mostrar, mas não vai dar para ver daqui, é, não dá, então o vaso está aqui, essa planta enraizou ali dentro, usou os nutrientes que ela precisava, deu fruto, você colheu, ou ela ficou ali um tempo, e aí depois de um tempo, passou a colheita, ela morreu, aquela terra ficou ali, o que você tem que fazer, tá, o ideal, você não precisa nem tirar, porque no vaso, aqueles dois dedinhos, inicial lá, você faz aquele sistema de drenagem, né, que entra lá, a perna, a areia, você bota uma mantinha de bidinho, uma camiseta, esse é o correto, tá gente, e aí depois, isso é o sistema de drenagem, aí você tira a terra que fica em cima, que é o substrato, que nós chamamos, o que que é o substrato, qual é a diferença do substrato para a terra? Terra, é você pegar um punhado de terra, substrato, já é o composto que você preparou, usando terra, adubo, areia grossa, ou vermiculita, então o que que você tem que fazer, você vai tirar isso, do vaso, vai pegar a quantidade de terra que tem, vai colocar num pote, vai ver quantos potes deu de terra, Jones, deu dois potes, então você vai fazer o que, você vai pegar um pote de adubo, vai misturar, e um pote de areia grossa, se não tiver areia grossa, se já tiver areia grossa, você só vai readubar, daí você coloca duas partes de adubo, mistura com essa terra que estava no vaso, sem aquelas pedrinhas, tijolo que você botou no fundo, só a terra, mistura, 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 pega uma colher ou de cal, ou de calcário, e der a calcário, se você não tiver calcário, você pode usar o cal, o cal é mais fraco, o cal é um derivado do calcário, gente, esse cal que se usa na tintura, ele é o derivado do calcário, da pedra de calcário, então ele é orgânico, se alguém veio aqui no canal, uma pessoa me xingando, porque você usa cal na sua horta, eu perguntei, você sabe de onde que vem o cal? Ele sumiu, o cal só é um resto de pedra de calcário, que ele está ali processado, mas ele não tem mais nada, não é acrescentado nada, é só um pó branco, feito da pedra de calcário, e aí você vai pegar uma colher desse cal, vai misturar ali junto, o que esse cal vai fazer? Ele vai primeiro, não deixar com que essa terra fique com alguns nematóides, se tiver algum bichinho ele mata na terra, ele vai trazer um pouquinho de magnésio para essa terra, que é um adubo, que a sua planta vai precisar, e ele também vai regular o pH dessa terra, por quê? Porque já teve plantio ali, a gente não sabe como é que está o pH, não vai levar em um laboratório, é um jeito simples, barato de fazer, um saquinho de cal aí de 500 gramas, deve custar 3 reais, 2 reais, depende de onde você vai comprar, é muito barato, dura muito, uma colherinha dessa de sopa por vaso, você está lindo, e aí você pode botar nessa terra, que você está preparando, pode colocar duas colheres de torta de mamona, ou pode substituir por farinha de ossos, ou pode substituir por 5 colheres da sua compostagem, ou húmus de minhoca, ou seja, você vai fazer com que essa terra fique de novo produtiva, por quê? Você está colocando esterco, você está colocando cal, você está colocando nutrientes nessa terra, para dar resultado, que é o que acontece aqui, se eu só pego terra, boto nesses canteiros e planto, não vai ficar desse tamanho, quando a gente olha uma planta desse tamanho, a gente pensa, ai nossa, olha só que incrível, eu vou chegar mais perto, para vocês verem, o que eu estou falando, porque às vezes a gente não tem essa dimensão, olha, olha o tamanho que estão essas alfaces, essa aqui é a lisa, esse aqui já é um canteiro que a gente já iniciou a colheita dele, vem todo dia, pega alface, isso aqui é uma alface lisa, olha aqui, olha o tamanho que está, e ali tem um monte de coisa plantada, naqueles outros canteiros ali, esse aí tem cenoura, tem três tipos de couve, tem berinjela, lá atrás, tem salsinha lá, lá atrás, enfim, e para cá, tem mais um monte de couve, ali é tudo couve, couve, batata doce, que vai tudo, isso aqui é batata doce, vai até aquela ponta lá, tá gente? Deixa eu ver o que veio mais de pergunta aqui, plantei feijão e coloquei cerca para o cachorro não entrar, o que é bom para frutíferas? eu acho que você ficaria legal, careca, eu acho que não, eu plantei pitaia e não está dando fruto, é demora, professor, por que os alfaces demoram para se desenvolver, cresceu, parou, não, não, tem alguma coisa errada, não demora não, esses daqui estão com 50 dias, eu acho que tem alguma coisa que você não fez aí, tem alguma adubação, vivendo com a natureza, o que é bom para frutíferas? Bom, a frutífera, toda frutífera, ela precisa de uma adubação bem boa, depois que ela sai do período de dormência, então agora, por exemplo, aqui no sul, elas estão entrando em período de dormência, começam a cair as folhas, é agora o período ideal de poda, quando começa a cair todas as folhas, a gente faz a poda, essa poda é uma vez por ano, é uma poda que vai ajudar no desenvolvimento dela, vai ajudar no desenvolvimento das raízes, vai ajudar nas próximas florações, então o que a gente faz? A gente faz uma poda agora nesse período de inverno aqui no sul, então pode ser que aí na sua região seja diferente, mas o ideal é quando ela começa o período de dormência, a gente faz, aí não adianta no período de dormência, que as pessoas também às vezes fazem errado isso, foi lá, fez o período de dormência, adubou, não vai resolver nada, a planta está dormindo, por isso que é o período de dormência, ela está ali, dormindo, então esse é o período que a gente faz a poda dela, limpa, tira o excesso de galho, deixa ela num formato, a gente deixa ela naquele formato de taça, para ela poder receber bastante sol, e aí sim, tinha caído, tinha travado a minha net, por causa de muito vento hoje, então, quando ele começa, aí, essa floração, a gente aduba ela bem, faz uma boa adubação, com farinha de ossos, faz uma boa adubação com esterco, matéria orgânica, você pode pegar bastante coisa da sua composteira, e aí qual que é o ideal? Faz uma valinha assim, de um metro mais ou menos, e deixa mais ou menos uns 15 a 20 centímetros de profundidade, e aí como que você faz isso? Você vai ver mais ou menos a copa da frutífera, e vai fazer ela no início, é como se estivesse no final da copa, então se a copa da sua árvore está um metro e meio, você vai fazer um metro e meio de distância do caule, da base, por quê? Porque as raízes vão estar assim, e aí é importante você fazer a adubação, não adianta você fazer a adubação lá no topo dela, se a raiz está um metro e meio de distância dela, porque ela está crescendo, e aí o que adianta? Não vai receber nunca, vai demorar muito tempo para receber essa adubação, então você conta, o final da copa, então se a sua copa da árvore, por exemplo, esse limoeiro que está aqui, esse aqui é um limoeiro que não foi podado, quando nós mudamos para cá, ele já estava ali abandonado, não, não, essa daqui não é, essa daqui, é porque no vídeo eu não consigo saber qual é, essa daqui é uma, é um pé de pinha, é pinha ou fruta do conde, aqui a gente chama de fruta do conde, essa daqui, por exemplo, se eu faço aqui, a copa dela vem até aqui, estão vendo onde está o meu dedo? Aqui é mais ou menos o final da copa dela, então é aqui que eu tenho que fazer a adubação, não adianta eu fazer a adubação aqui, eu tenho que fazer aqui, olha até onde está vindo os galhos dela, então essa é uma das coisas importantes de vocês entenderem, quando faz a adubação da frutífera, se você faz aqui no caule, no topo do caule dela, não adianta, porque ele vai descer, os nutrientes vão descer por ali, e não vai resolver nada, agora você vem até aqui, vai fazer a conta, que a Jones deu dois metros, até onde tem as últimas pontas da copa dela, então é aqui, daí aqui nesse piso, eu venho, faço uma valetinha, um metro mais ou menos de distância, pode fazer uma curva, aprofunda ali uns 20 centímetros, bota esses adubos ali dentro dessa valinha, e depois você fecha, pronto, se tiver grama, recorta, recorta, e coloca, aí pronto, aí você resolveu, vai fazer, vai ter um resultado bom, e as raízes vão estar mais próximas desse adubo, vai ser muito mais fácil para a planta absorver esses nutrientes, do que se você vem e aduba aqui, ao invés de adubar na ponta, e aí claro, o ideal sempre é você fazer uma variação de adubos, usa esterco, usa humus de minhoca, usa o que vem da composteira, usa os biofertilizantes, que aí você pode, depois, nesse período de floração, você já pode começar a botar ali, essa adubação, botei cinza no pé de pimentão, ele murchou, mas não foi pela cinza não, viu, Josimara, ao contrário, a cinza, ela é rica em potássio, em fósforo, não ia murchar o pimentão, porque ele deve ter murchado por outra coisa, você tem que olhar as folhas dele, como é que estão, ver se não está com ácaro, porque pimentão para ter ácaro é um pulo, professor, o chuchu não segura a carga de chuchuzinho, o que pode ser, pode ser duas coisas, ou ele está com falta de adubo, ou ele está sem polinização, e ele precisa de polinização, então por que a gente fala, que tem que plantar dois pés de chuchu, geralmente, você não pode plantar um só, ele vai dar, se você plantar um só, vai, mas ele vai ter bastante dificuldade de dar mais fruto, quando é só um pé, do que quando ele tem dois pés, porque você facilita a polinização cruzada dele, e aí você tem chance de ter muito mais fruto, mais rápido, inclusive, tá, então você tem que pensar nisso, planta dois pés de chuchu, e capricha na adubação, porque às vezes, ele não tem força para segurar fruto, porque ele não tem adubo, eu faço minhas mudinhas, e quando transplanta, elas ficam caneluda, isso é falta de sol, quando você, quando uma planta, ela começa a crescer, e ela, e ela tem uma proteção de sol, ela faz isso aqui, ela começa a entortar, para buscar o sol, o sol está tapando ela, ela tem uma tendência, a fazer isso aqui, até achar o sol, percebe, então você tem que ver, aonde que você está deixando, essa muda se desenvolver, porque ela não está recebendo sol direto, e aí o que ela faz, ela estola, a gente chama de muda estolada, porque ela fica crescendo rápido, não é porque você acertou na adubação, é porque ela está sem sol, e aí o caule, ele cresce rápido demais, eu já perdi muita alface assim, porque uma vez eu esqueci, as mudinhas de alface, fiz uma bandeja, de alface, e deixei ela num canto, e estava pegando, o muro estava pegando ali, e eu não vi, e aí imagina que eu joguei, 60, 80 mudinhas de alface, tudo fora, porque as folhas ficavam tudo, crescia demais, estolada, o chorume da composteira de minhoca, pode ser usado devidamente diluído, em plantas comestíveis, é um adubo bom, pode substituir outros tipos de adubação, ele é, ele é um adubo ótimo, ótimo, ele só não pode substituir nada, porque não existe substituição, o que acontece é o seguinte, cada adubo tem uma força de nutrição, é a mesma coisa se você falar assim, Jones, agora eu comecei a comer couve, para substituir o feijão, não, mas a couve não vai ter todos os nutrientes, tem o feijão, então você tem que comer o feijão também, ou seja, a planta é a mesma coisa, você vai aplicar o biofertilizante do chorume, com a diluição, um litro de biofertilizante, por 10 litros d'água, para você fazer a rega, e você vai aplicar, um litro de biofertilizante, para 20 litros d'água, se você quiser fazer ele um adubo foliar, o ideal é você dar uma peneirada nele antes, na hora de você pulverizar ele, para ele não entupir o bico do seu pulverizador, mas, ele não pode ser substituído, você continua fazendo a sua adubação normal, e acrescenta, essas regas, você pode fazer, por exemplo, aqui, eu faço a cada 15 dias, então deu 15 dias, por exemplo, agora choveu, uma semana direta, eu não aplico daí nada, que seja líquido, eu faço uma adubação daí, com esterco, ou com humus de minhoca, ou até mesmo com, a matéria orgânica da composteira, e aí eu vou fazer depois, aí eu deixo agora, gente, choveu 3, 4 dias, eu fico sem regar, esses canteiros isso, tá, eu deixo uns 3, 4 dias sem regar, depois eu venho, e aí boto o biofertilizante, daí sim, aí você vai, aí a planta vai, pegar direto essa nutrição, e você beneficia essa cultura, fazendo isso, tá, qual a maneira correta, de aplicar o calcário, no canteiro, você vai pegar o calcário, vai espalhar ele, por cima do canteiro, se for um canteiro, que você nunca plantou, você vai, aplicar o calcário, vai esperar ele, 30 a 60 dias, depende de como está, esse solo, tá, se era um solo, que não crescia, absolutamente nada, você já abre o teu olho, porque pode ser um solo, que está bem baixo, nutriente, às vezes, eu vejo as pessoas falando, ah, eu vou plantar ali, que ali não tem capim nenhum, cuidado, às vezes, onde não tem capim, é porque não tem nutriente, onde tem capim, é sinal de que a terra é boa, então, pensa nisso, aplica esse calcário, vê como é que estava, esse solo antes, estava muito empedrado, estava muito endurecido, espera uns 60 dias, revira ele bem, deixa essa terra bem fofa, aplica esse calcário, faz uma rega, e espera aí uns 60 dias, tá, se for canteiro novo, se for um canteiro que você já usou, 30 dias é suficiente, se o mar é boa tarde, aqui tem muito caracol, o cal é bom para acabar com eles, ajuda, ajuda, quando tem muito assim, o que a gente tem que fazer, daí é uma armadilha, para caçar eles, aí você vai lá, faz um buraquinho na terra, enterra um potinho, bota ali, cerveja, no final da tarde, eles vão vir, por causa do cheiro, e aí de manhã cedo, você vai lá e cata eles, porque vão estar todo mundo ali, e aí depois, você pode aplicar uma, casca de ovo, triturada, bate no liquidificador, a casca de ovo, e vai espalhando, em volta das mudas, porque essa casca de ovo, ela machuca, essas lesmas, quando elas vão, andar, boa tarde professor, mande salve, para o meu canal, por favor, hortinha, em pequenos espaços, um salve, para o canal, Paula Ostenberg, da Silva, tudo bem Paula, dá para fazer alporquia, em pé de café? Dá, como usar corretamente, a cinza de madeira? Bom, tem duas maneiras, que você vai usar, a mais rápida, para ela dar um efeito, mais rápido, na sua horta, é você colocar, quatro colheres de cinza, por litro d'água, então você vai usar, quatro colheres, a cada litro d'água, que você for fazer, o biofertilizante, você vai botar num balde, num tonel, aonde você for colocar, faz essa conta, quatro colheres por litro, vai deixar uns sete dias ali, vai mexer, a cada dois dias, você vem, dá uma mexida ali bem, e depois você faz uma rega, na sua horta, porque ela vai, você vai, o que é importante também falar, você vai botar cinza de madeira, por quê? Por que você bota cinza de madeira? Para você acrescentar potássio, na sua horta, para você colocar um pouco de fósforo, na sua horta, então, quando a gente vai fazer adubação, a gente tem que pensar nisso, eu estou colocando potássio, por quê? Porque eu preciso da potássio, eu preciso da fósforo, eu preciso da nitrogênio, como? Então, é por isso que quando eu falo para vocês, tem que fazer uma adubação variada, muita gente, ah, mas eu só uso esterco, não, mas, tudo bem, mas é a mesma coisa que você só comer arroz, se você só comer arroz, se você for no nutricionista, ele vai te mandar você fazer um exame, e vai dizer, está faltando ferro, está faltando fósforo, está faltando enxofre, está faltando um monte de coisa, então, o que você precisa entender? quando você faz uma variação de adubos, você completa, porque não tem problema, Jones, mas eu botei potássio a mais na minha horta, não tem problema, ela não vai reclamar, a alface não vai reclamar, olha, eu acabei crescendo um pouquinho a mais, porque eu comi um pouco de potássio, não, agora, o problema é quando você não põe nada, aí você não põe nitrogênio, não põe fósforo, não tem potássio, não tem ferro, não tem boro, a sua horta, ela vai ficar deficiente, e não vai crescer, e você vai ficar quebrando a cabeça, então, por isso que no curso, eu fiz um módulo inteiro de adubação, gente, tá, eu fiz um módulo passo a passo de adubação, para você entender, qual é a necessidade do NPK orgânico, de você entender quais são os adubos, de você entender, quando que eu faço, que adubação, para que que serve cada adubação, porque senão, você fica gastando energia, e o resultado não vai aparecer, professor, eu tenho um pé de figo, está sem folha, pode podar, não, não, para você fazer essa poda, não precisa se preocupar com a lua, não, precisa se preocupar com a adubação, que você vai fazer nele, quando começar a florescer, é verdade que no sachê de chá de erva doce, vem semente que dá para plantar? Sim, inclusive você, abre o saquinho ali, para você plantar erva doce, você pega um saquinho de erva doce, faz um teste aí, depois vem contar aqui para a gente, pega o substrato, abre o saquinho, espalha ali dentro, bota um pouquinho de terra, e rega, para você ver, o que vai acontecer, quando devo usar o NPK? sempre que você for fazer as suas adubações, mas o NPK que a gente ensina aqui no canal, é o orgânico, tá, Juvena? Qual a melhor forma para acabar com o mato, sem mata-mato? Queimar estraga o solo? Olha, eu aqui uso uma tecnologia antiga, mas assim, muito, muito, nós chamamos aqui de enxada, por exemplo, no meio desses canteiros assim, eu vou lá, pego a enxada e, em 10 minutos a gente limpa, e aí você não tem problema, usa daí esse mato, para fazer com que ele não vire um agressor, porque o que acontece, quando você começa a tirar todos os capins, que nascem perto da sua horta, sabe o que você está fazendo com a sua horta? Você está dizendo para todos os insetos, comam a minha horta. Entendeu? Ó, eu tiro tudo que tem de capim aqui da volta dos meus canteiros, e aí aonde que as formigas vão comer? No canteiro. Então muitas vezes, a gente, eu quero que vocês entendam, que tem um processo de estética, sim, então você pode limpar na volta dos canteiros, mas se você tira tudo que é capim e está na volta, você faz os bichos irem tudo para a sua horta, e aí não é legal, porque você quer que a sua horta cresça, se desenvolva. Então a gente trabalha com essa biodiversidade. Quando a gente deixa com que alguns capins estejam ali presentes, a gente está fazendo com que outros insetos que iriam para a nossa horta, vão lá para os capins. Por exemplo, aqui eu tenho, estrategicamente, a batata doce no meio das couves, por quê? Porque para onde vocês acham que as lagartas vêm comer? Elas vêm comer todas as folhas da batata doce, e a batata doce está crescendo lá embaixo da terra. Agora as couves estão intactas. Por quê? Porque as lagartas estão na folha da batata doce. Então é uma maneira que a gente tem de não se preocupar. Eu não aplico nada aqui nas minhas hortas, mas eu tenho esse cuidado do que eu tenho plantado. Por exemplo, Um exemplo para vocês. Eu tenho, naqueles canteiros que tem couves, eu também tenho plantado alho poró, que espanta. Eu plantei cenoura, porque alguns bichos vão ir na folha da cenoura e não vão na couve. Então muitas vezes você faz alguns plantios intercalados, que vão fazer com que os insetos não venham naquela folha. Mas eu não aplico nada. Professor, como faço para os pés de maracujá darem frutos o ano todo? Preciso de adubação? Preciso de adubação a cada 30 dias. E precisa de polinização. Então é ideal que tenha também plantado flores para que ele possa ir lá se alimentar. Eu vou liberar um vídeo hoje que são de perguntas que vocês mandam para mim. Tem umas perguntas de tomateiro bem legal. Hoje, 6 da tarde, eu vou botar esse vídeo para vocês. Eu até, inclusive, fiz o print das perguntas e botei na tela. Então, depois que essa live sair, eu vou deixar ela. Podem mandar as perguntas, que daí eu peço para a minha equipe separar algumas perguntas e aí a gente responde para vocês depois. Plantei abacate no balde. Quando ele vai produzir? Olha, se o balde não for grande, vai demorar anos. Livânia. Por quê? Porque é uma árvore, né? Vou ver se eu consigo te mostrar o tamanho. Quer ver onde está o meu? Do lado daquela palmeira lá, do lado daquela palmeira gigante, é um abacateiro. Então, o que acontece? Se você plantar ele no balde, você viu o tamanho que ele fica, né? Então, o que você tem que fazer? Botar ele num lugar muito, muito, muito grande e você vai ter que fazer uma enxertia. Você vai ter que pegar um enxerto de uma árvore adulta e colocar nele para ele começar a dar fruto rápido. Mas o rápido que a gente fala na frutífera pode ser dois ou três anos. Não é que nem uma horta. Esses dias uma aluna minha falou, O professor, a minha jabuticaba não cresce. Já faz seis meses que está plantada e não dá fruto. Não, mas calma. Você já tinha ela? Não, eu comprei uma muda. Ela está enxertada? Não. Eu falei, então, pode levar seis anos. Ela ficou chocada. Mas é assim mesmo, tá, gente? Então, a frutífera, se não tem enxerto, ela vai demorar o dobro do tempo do que se ela tivesse enxertada. A enxertia significa que vai dar fruto no primeiro ano? Na primeira primavera? Não. Pode ser que dê. Se você tiver muita sorte, dá. Se não, ele pode levar um, dois anos, três anos, tá? Núbia Novaes, aprendendo muito. Obrigado, Brinho. Eu que agradeço vocês estarem participando dessa aula com a gente. Boa tarde, professor. Eu plantei um pé de tomate, deu flores, mas não abria nenhuma e secava. Me dá uma dica. Tem que ver como é que você está fazendo essa adubação. Então, é importante que a gente faça uma adubação rica em fósforo nos tomateiros. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que é como fazer adubação de tomateiros. Eu tenho um canteiro produtivo, sempre adubo com esterco e nunca usei calcário. Será que preciso pôr calcário? Acho muito tempo de espera do calcário. Não, mas se já é um esterco que já está funcionando, você não precisa esperar. O calcário só tem que esperar quando você tem um esterco, um esterco, um canteiro que nunca foi plantado nada. Você está abrindo um canteiro novo, você não sabe como é que aquela terra é. Se essa terra já produz, o que você pode fazer é botar quatro colheres de calcário por litro d'água e fazer uma rega nele ali, que ele vai botar calcário no solo e você vai só enriquecer a adubação desse solo. Boa tarde, qual o melhor adubo para o coqueiro adulto? Eu uso aqui esterco. Se você falar, Jônes, mas esterco, eu uso esterco em tudo que você imaginar, nas frutíferas, porque o esterco tem todos os nutrientes. Imagina, o bicho está lá pastando, está comendo um monte de vitamina. Você bota aquilo ali nas suas hortas, você está dando um caminhão de coisas para as suas hortas. Algum segredo para plantar abóbora comigo não cresceu. Com um conhecido meu cresceu bastante, mas nunca deu frutos. Bom, não tem muito segredo. Ela precisa de espaço, precisa de uma terra bem adubada, precisa de sol. Então, muitas vezes, ela não dá fruto, porque não tem polinização. Então, o ideal é você ter flores que chamem os polinizadores para você poder fazer com que ela dê frutos. Se ela não desenvolveu, você tem que ver o que você fez de errado no início do plantio. O ideal é você plantar ela em uma sementeira, em um copinho. Depois que ela já está com uns 15, 20 centímetros, você vai lá e transplanta. Sou de Piracicaba, São Paulo. Boa tarde, vou morar em Chácara. Por isso que comecei a dizer que quero plantar. Isso aí, Elzelene. Você tem que fazer o meu curso. Se você vai morar em Chácara, já não... Começa a fazer o curso quando abrir para você não ficar gastando dinheiro aí. Porque, olha, o que eu tenho de aluno que foi morar na roça e não tinha feito o curso, aí depois eu ia me procurar. Ah, Jones, agora eu quero fazer o curso. Aí, quanto? Aí, às vezes, eu pergunto, quanto é que você já gastou? Ah, eu gastei 4, 5 mil, não resolveu nada. Então, gente, o curso, ele é tão... Eu sempre tento fazer um valor bem irrisório, tá? Mas aí, o curso que você tem que fazer não é o que vai abrir dia 10, tá? É o de horta completo. Daí, já é para quem tem sítio. E se você quer ganhar dinheiro no seu sítio, você quer produzir para vender, eu vou montar um curso para setembro, que eu já vou começar a fazer uma lista de espera. Porque eu fazia muita consultoria para os sítios e agora eu vou montar esse curso porque eu acho que vai ajudar mais as pessoas. Só que daí é um curso bem completo que ele vai falar, inclusive, de como é que você faz as campanhas de marketing para chegar, como é que você faz as campanhas no Facebook, no Google, como é que você faz o Instagram para os seus vizinhos saberem que você está vendendo e para você vender mesmo a sua produção, vender muda. Tem uma expertise de um monte de aluno hoje ganhando dinheiro, graças a Deus, vendendo a sua produção. Então, vou montar esse curso aí, mas acho que vai sair só em setembro. O completo deve sair ou em agosto ou início de setembro, que daí já é para quem tem espaços muito grandes e quer produzir. Posso colocar cal em volta das minhas cebolinhas? Pode, mas o ideal seria você catar, né? Porque a melhor coisa que tem, gente, é você fazer a... Porque quando não é infestação, você não tem que aplicar nada, você vai lá e cata. Às vezes a gente vai lá com duas, três coxonilhas, ah, eu vou aplicar uma calda de... Não, aqui aplica nada. Ó, a calda é essa aqui, eu pego o dedo, passo na folha e limpo a folha, pronto. Como você faz a frutífera como bananeira e coqueiro para dar frutos aí no frio? Oxe! Uma que está dando fruto, tá? Uma bananeira, duas, três, quatro, lá para trás eu acho que eu tenho mais umas trinta, está tudo dando banana. Não é... O frio não vai... Essas bananas, elas estão produzindo já há dois, três meses. Ela demora o ciclo. Normal, ela dá normal. E o nosso frio aqui, o meu aqui em Santa Catarina onde eu estou, é agora, esse mês, assim, mês que vem é o mais forte, assim, e não é todos os dias, tá? Vou fazer a plantação do sachê de erva doce. Café em vaso, dificilmente, só se fosse uma mini caixa d'água. Boa tarde, professor, eu já plantei várias sementes de abóbora dá muitas flores, mas não dá abóbora. É porque não está tendo polinização o baldino. Anderson Wagner, você é demais. Anderson, meu irmão chama Wagner. Qual o tamanho do balde? O maior que você tiver aí. Tá? Muito grande mesmo, assim, 80 litros, 100 litros. Peguei uma saca de esterco e coloquei um tambor para curtir. Aí deu uma chuva e encheu o tambor de água. Tem um mês, eu posso usar de forma líquida? Pode, pode usar. Samuel, horto orgânica, bastantes dicas incríveis nessa live para quem deseja cultivar. É isso aí, Samuel. Paula Ostenberg, ótimas dicas. Anderson Wagner, só de Pernambuco, jabotão dos Guararapes. Moro em Santa Catarina, posso fazer a poda do pé de laranja e tangerina? Tem lua certa. Então, José, eu também moro, tá, José? Eu vou fazer agora, eu vou esperar agora lá pelo dia 15, dia 20, como eu ainda tenho bastante fruto, tenho muito fruto, semana que vem, inclusive, vou fazer uma colheita para levar lá para o Instituto Dorcas, que é um projeto que a gente apoia aqui, onde a gente leva essa colheita que a gente faz. eu vou fazer essa colheita para levar para eles e aí depois que eu faço toda essa colheita, tiro todos esses frutos, daí inicia a poda. Existe um complexo pronto de nutrientes à venda e existem os estercos. Tem muitos nutrientes, existe esterco de aves para vender, mais comum, esterco de gado, humus de minhoca, e aí só toma cuidado quando eles oferecem coisas que você não sabe muito bem o que tem dentro, porque às vezes pode queimar a sua planta. Meu maracujá está bonito com as folhas, mas não deu fruto, pode ser falta de polinização. Essas dicas estão me ajudando a lucrar muito com as minhas hortas. Que bom, que bom, Paula. Eu acabei de chegar e sei que perdi muita coisa, mas eu vou deixar essa live aqui e aí você pode entrar lá. Boa tarde, rego todos os dias minhas hortalias com a água da minha criação de tilápias. Teria algum problema? Não teria problema, mas você tem que ver se essa água não está com muito adubo, porque se ela tiver com muito adubo, você está desperdiçando o adubo, porque a sua planta não vai absorver todo esse adubo. Então o que você pode fazer? Você pode tentar descobrir como é que ela está de nível de adubação e fazer daí a cada uma semana, uma vez por semana, você rega com essa água e depois você usa uma água normal para você não botar fora essa água. Boa tarde, eu vi uma florzinha no pé de pimentão e depois ficou amarela. O que pode ser? Antônio Cláudio. Pode ser tanta coisa, Antônio, mas geralmente quando começa a dar flor e não tem adubação suficiente, ela não dá fruto. Posso usar cal para fungo em coqueiro? Não. Você tem que usar cal da bordalesa, de uma coelho. precisa diluir o esterco líquido? Não. Quer dizer, depende de como já está de água, que você falou que já tem um monte de água aí, você tem que ver o que tem de água aí para saber se vai precisar ou não. Tem alguns pés de pimenta de bode em vasos, elas ficam bonitas, dão pimenta e depois de um tempo elas ficam feias e dão pimentas miúdas. O que pode ser? Pode ser o tempo, pode ser o tempo. Tem que ver o seguinte, quanto tempo ela tem de vida e qual é a adubação que está sendo feita nela. Porque às vezes ela precisa de adubação de novo. Gente, tudo que é plantado em vaso precisa de adubação a cada 15 a 20 dias. Se você não repõe o nutriente do vaso, a raiz só tem um limite que é o vaso. Então ela não tem como ela sair do vaso para ir catar nutriente em outro lugar. Então ela só tem aquele lugar ali. Se você não põe adubo ali, como fazer para polinizar planta flores, planta muitas flores para as abelhas virem, para os polinizadores virem. Meu alho começou a murchar do nada, o que pode ser? Não sei, Luísa, tem que ver. Tem coisas que não tem como responder assim sem olhar foto, tá gente? Algumas coisas eu sei porque já passei por isso. Boa tarde, eu sou Délia Cristina, sou aluna do curso de horta em pequenos espaços. Seja bem-vinda, Délia. Meus morangos não cresceram, ficou pequeno, amadureceu. O que pode ser? Pode ser adubação. Como tratar fungo no limoeiro e coxonilha, calda bordalesa? Gente, meu convite para você se inscrever no aulão do dia 10 de julho, tá aqui o link aqui embaixo, você vai entrar ali, se inscrever ali no link, vai botar o seu nome, seu telefone, seu e-mail, ou seu e-mail, seu telefone e entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo, ele não é um grupo aberto, tá? É um grupo promocional para quem vai participar do aulão. Se você mandou a sua pergunta, por um acaso eu não consegui responder porque não deu tempo, não fica triste, deixa ela aí que depois eu respondo, bota, depois que a live sair, ela volta a ficar disponível e aí você coloca aí a sua pergunta. Hoje, seis da tarde, entra um vídeo de perguntas e respostas, também você pode olhar se a sua pergunta não foi respondida nesse vídeo aí que eu fiz essa semana à noite porque estava começando a chover. então, muita paz, muita luz no coração de vocês, amanhã às seis da tarde tem live de novo aqui no canal, não perde, já marca aí, toda quarta-feira tem live aqui no canal, que Deus ilumine o coração de vocês, se você não assistiu, tem uma playlist aqui com muita coisa legal, entra aí na nossa playlist, passa para os amigos, se inscreve no canal e não esquece de curtir essa live para as pessoas poderem ver esse conteúdo e chegar nelas, tá? se inscreve no aulão dia 10 abre o aulão e também abre matrículas para a turma nova do curso de horta em pequenos espaços e eu conto com vocês.